Oi, gente! Agora tá acelerando o processo eleitoral, a gente tem duas entrevistas por semana aqui com pré-candidatos da comarca, pra gente dar conta de todas as entrevistas, né, a gente tá fazendo duas por semana. Então, ontem você assistiu com o Dalvan Misva, que é candidato pelo PT, lá em Bela Vista do Todo, e hoje o pré-candidato do Republicanos, também de Bela Vista do Todo, o Sandro Mil, que está com a gente aqui, já foi vereador, presidente da Câmara de Vereadores de Bela Vista do Todo, e agora tá se propondo, né, a ser candidato a prefeito, claro, é um pré-candidato, porque as convenções começam justamente, começaram justamente neste sábado, dia 20, e vão seguir até 5 de agosto, e, estrategicamente, quase todos os partidos vão deixar ali pra última hora, até pra ver, né, a movimentação dos demais partidos. Acho que vocês não vão ser exceção, né, Sandro? Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você já tem data pra convenção do Republicanos? Obrigado também pelo convite, a satisfação estar presente aqui, Dinei. Um olá, um bom dia, boa tarde pra toda a população da regional. Inclusive, Bela Vista, que tem, tem que parabenizar, tem uma ótima audiência no nosso pequeno município. Cidade que gosto muito. Isso. Então, Dinei, tem o último dia, né, dia 5, então nós deveríamos marcar a nossa convenção para o dia 4 de agosto. Isso é uma estratégia, como eu comentei no início, até porque, às vezes, uma decisão de um partido muda a de outro, né? Então, os partidos que estão ali mais indefinidos, que precisam analisar o cenário, ter uma visão melhor do cenário, vão deixar pra última hora. E aí, quase todo mundo deixa ali, né, pra fechar articulações e tudo mais, né? E isso geralmente é, né, Sandro, porque a pré-candidatura é colocada, mas é pra também se abrir uma negociação com as demais siglas. E aí que eu te pergunto, o Republicanos está aberto a essa conversação com outras siglas? Sim, Dinei. Nós temos trabalhado lá num projeto, né, um projeto aí para o município, onde hoje eu sou o pré-candidato, né, a prefeito, pelo Republicanos. Nós tínhamos até um mês atrás aí mais nomes, mais nomes aí dispostos a disputar. Na última reunião nós chegamos num consenso e o meu nome, então, está à disposição aí do partido, de uma equipe que vem aonde eu me sinto muito grato e pela confiança do grupo. que está depositando aí na minha pessoa, hoje, Dinei, nós vemos, assim, uma desconfiança muito grande quando se fala em política, né? As pessoas hoje, os políticos, quase que em geral, estão perdendo a credibilidade. E nós procuramos aí resgatar essa confiança pra poder apresentar um projeto aí para os munícipes que realmente venha de encontro. E um dos lemas, né, que nós, se citou agora há pouco aí, que já fui, estive na Câmara de Vereadores, fui presidir por dois anos, é a questão da transparência. Acreditamos fortemente que, a partir do momento que os governantes sejam mais transparentes, pensam em, não queiram fazer um trabalho para se perpetuar no poder, né, que eles pensam em um trabalho para segurar um 50% mais 1% ali da população para se manter no poder. E a nossa visão é totalmente diferente a isso, é fazer um trabalho para a população em geral, resgatando essa confiança. A partir daí, também acreditamos que terá uma maior participação da população. Não é um projeto para você se manter no poder, mas para fazer algo diferente nesses anos, né, que seja importante para a cidade. Exatamente. Tanto que hoje eu tenho consciência disso, me proponho a fazer um trabalho aí, se for, claro, lá na frente hoje somos pré-candidatos, ainda precisamos, né, passar pela convenção, estamos abertos aí com os demais partidos para uma conversa, desde que, né, os demais partidos tenham essa mesma visão, serão bem-vindos e estamos escutando. É um processo no momento em que todos os partidos, todas as lideranças partidárias estão ouvindo, né, estão buscando o espaço e escutando para que, quando chegar o dia da convenção, esteja definido e ali, realmente, a partir do dia 16 de agosto, né, possam colocar o pé na estrada e a frase de voto que lá, que começa realmente a campanha. Vocês estão, lá em Bela Vista, tem pelo menos seis pré-candidatos a prefeito, né, é um município pequeno, são poucos eleitores. A que você acha que se deve a essa proliferação aí de candidatos? É, até porque a gente tem um governo que pode, inclusive, se candidatar à reeleição, né. Claro, é um governo, digamos assim, atípico, porque é o quarto prefeito em um mandato de quatro anos, né. É, talvez se deva um pouco a isso, né, se tem noticiado, tem acompanhado o que tem acontecido, o que aconteceu nos últimos anos lá em Bela Vista, talvez, devido a isso, tem vários, hoje nós temos lá em torno de oito ou nove partidos na ativa. E todos têm um pré-candidato. E praticamente todos, né, praticamente todos têm pré-candidatos, então, e é normal, né, tem o partido, cada um vai defender a sua sigla partidária. É, esse é o período onde se colocam os nomes para fazer a negociação, isso é normal. Mas no frigirio dos ovos você acha que vai reduzir isso aí, com certeza. Eu acredito que sim. Vai ter uma junção ali de partidos, coligação, no caso. Exato, a tendência é essa, né, Edne. Ô, Sandro, eu me recordo que você, quando foi presidente da Câmara, foi um grande combatente ali das ações do prefeito, à época, Adelmo Alberti, e, obviamente, que você desconfiava, se não sabia, pelo menos desconfiava, do que estava acontecendo nos bastidores e que depois veio a público com a operação entre o Pater Filho e depois a operação Mensageiro. Você desconfiava que isso tivesse uma dimensão que atingisse o Estado todo? Olha, o que que... Quando eu me coloquei à disposição para ser candidato lá em 2017 a vereador, eu tinha um propósito, né, me preocupava bastante se me elegesse. Sabia da função, que é uma responsabilidade muito grande, né, Ednei, a função de um vereador, representar uma comunidade, uma população, um município. Então, sempre prezei, né, em todo o período, quando fui presidente de APPs, prezei pelo recurso público, eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Eu recebi isso, né, na minha educação e sempre prezei por isso, valorizei, né. E quando estive lá na Câmara em 2017, inclusive me elegia na situação, né, com o atual prefeito. Sim, eu lembro, houve depois uma mudança. Exato. O que que, no percurso, né, enquanto eu estava, a gente começou a cobrar por algumas situações que a gente gostaria de ter mais transparência. Então, a gente era cobrado da população e a gente queria levar, dar esse respaldo à população e algo que não vinha acontecendo. Então, durante o período, nós fomos desgastando. Quando chegou em 2019, 2020, qual presidia a Câmara, então a cobrança, a gente, enquanto presidente, aumentou ainda a responsabilidade, né, Edne. Então, a gente cobrava mais essa transparência, algo que não vinha, né. Então, a desconfiança para, né. Se hoje, administrando, você tendo, levando os recursos, tendo uma transparência, já gera uma certa desconfiança pela população, devido ao cenário que nós vivemos hoje na política, você imagina e quando você cobra e não tem um retorno. O retorno, o que eu quero dizer, é projetos, alinhamento, endividamento da prefeitura e tudo mais. Nós tivemos, na época, lá, alguns impasses, né, alguns projetos devido a isso. Nós não tínhamos um retorno sempre que dos requerimentos, o que nós nunca atrapalhamos, intervimos, indeferimos ou reprovamos um projeto sem que tivéssemos certeza do que estávamos fazendo. O que vocês desconfiavam naquela vez que vocês recusaram um financiamento que ele queria fazer para obras de pavimentação, um financiamento junto à Banco do Brasil? Houve uma guerra ali entre vocês naquela período, né, o prefeito dizia que a Câmara estava trabalhando contra o município, vocês insistiam que não era hora de fazer com o empréstimo? Então, primeiramente, nós chegamos a aprovar um projeto que incluía a ciclovia, que era um empréstimo com juro baixíssimo, através da Caixa Econômica, nós aprovamos. Ali foi, nós entendemos que naquele momento não teria um desfalque onde a prefeitura poderia dar manutenção na sua prestação de serviços sem implicar no endividamento que a prefeitura, né, uma arrecadação pequena, na época, não ia. interferir nos trabalhos para a população. Ali que ele projeta, acabou que não saiu, não deu certo, através da Caixa Econômica, o que o prefeito, na época, ele tentou um outro financiamento, só que aí os juros já eram juros grandes, e nós pedimos, então, na época, um endividamento da prefeitura, para termos certeza se não ia colocar a prefeitura com problema grande pela frente. E cobrávamos, então, que as emendas parlamentares, né, que na época, de repente, poderia sanar esse problema, ao invés de fazermos um empréstimo que, na época, a gente já escutava muita reclamação dos agricultores, por exemplo, a falta de investimento na pintura nas ruas, o maior, ali, próprio nas ruas de Bela Vista mesmo, uma manutenção por parte do governo público já de fazagem. E de nós aprovarmos mais um projeto onde o juros seria altíssimo na época, foi um dos fatores que mais complicou, que nós estaríamos contribuindo para que o município aí tivesse mais dificuldade em atender a população, algo que não estava sendo bem atendido. Nós já tínhamos reclamação bastante por parte da população, dos agricultores, a questão de atendimento com máquinas lá na agricultura. Nós entendemos que não seria benéfico, então, que a maneira mais eficiente seria buscar recursos, né, através dos parlamentares. Foi o que o prefeito, na época, até conseguiu, em 2019, nós aprovamos, eu lembro bem, em outubro, uns projetos de emendas parlamentares que seriam para cascalhar as estradas do município. 2019, algo que agora, tem estradas sendo feitas agora, veja quanto a prefeitura perdeu bastante com isso. Tem algumas obras que foram realizadas até lá no Rodaria de Cima, no ano passado, obras que deveriam ter sido realizadas lá atrás. Então, com isso, a prefeitura teve que dar ainda, já tem a parte burocrática que demora. Daí veio à tona todos os acontecimentos aí pela frente, e isso tardou mais anos. O que aconteceu? Olha o prejuízo para o município. O município teve que entrar com uma contrapartida, indivíduo, dois, três anos. Aquele valor da emenda naquela época não foi suficiente para suprir. Então, a prefeitura teve que entrar com uma demanda, além de não ter a estrada que deveria já estar sendo usada. Então, essa questão que aconteceu de corrupção, mau uso do dinheiro público, implica no contribuinte que acaba não recebendo o trabalho na hora certa e da maneira que poderia receber. Mas, Sandro, às vezes a gente resume, até a gente aqui com essa falha de resumir para os espectadores, e os espectadores compram essa história como sendo, assim, mau uso do dinheiro público, corrupção e roubalheira. Como se o prefeito tivesse tudo lá, aberto, cofre, pegado o dinheiro da prefeitura e posto no bolso. Quando a realidade era um pouco mais sórdida e um pouco mais complexa. Porque, tanto o caso do Beto Passos aqui em Canoinhas, do Luiz Chumogui, lá em Três Barros, quanto do Dão Alberto em Bela Vista do Todo, o que aconteceu, de fato, foi que eles fizeram relações ilícitas com empresários e também com políticos, no sentido de tirar proveito de obras públicas. Que é o quê? Você superfatura a obra pública, do bolso de alguém vai sair, que, no fim dos contos, acaba sendo do contribuinte mesmo. Você está falando de recurso federal, recurso estadual. Veio o dinheiro do governo federal, superfaturou aquela obra, o prefeito tirou a sua parte, o empresário tirou a sua parte, além do que já foi combinado na licitação, e é isso que acontecia. Mas aí, aos olhos da população, isso soa como, que não conhece toda essa história sórdida por trás, que não vê toda essa surdidez por trás, parece que é um prefeito atuante, porque ele arrumou a estrada, porque ele trouxe um centro de convenções para a cidade, que não é uma obra que uma cidade com um belo abestrudo todo recebe no Brasil. Se você analisar outras cidades, Canoinhas não tem um centro de eventos que vocês têm. E aos olhos da população, isso olha, o cara está fazendo, está trazendo. Claro que, às vezes, alguém que ajudou ele a trazer aquele centro de eventos, ou alguma obra, outra obra pública, tirou algum proveito daquilo ali, e viu naquele prefeito o parceiro ideal para fazer isso. Claro, você entende isso, mas eu acho importante a gente explicar isso para a população. Eu quero chegar no ponto seguinte, que eu já vi comentários em reportagem do J Mais mesmo, já vi comentários em fóruns lá de Bela Vista, de que, ah, esse aí não presta, o Adelmo roubava, mas fazia. Eu queria que você comentasse esse tipo de fala que a população, às vezes, tem, porque existe, eles não estão desprovidos de razão, se você pensar em tudo isso que já foi feito pelo Adelmo, né? Sim, sim. O que nós precisamos conscientizar a população, que é possível fazer sem desviar, né? Tem como fazer e mais. Se ele, como você acabou de citar, e é noticiário, e as pessoas falam, roubou, mas fez. E se não roubasse, daria para ter feito bem mais? Aí a preocupação, né, que eu falei agora há pouco. Hoje, se o governante conscientizasse, eu vou fazer um trabalho, um projeto durante quatro anos. Tá, tem a reeleição. Se não tem, se o projeto é bom, e a população, a pessoa deve continuar, demonstrou capacidade e continua, mas de repente surge uma outra pessoa com uma capacidade, de repente, para levar adiante aquele mesmo projeto, isso seria o ideal, né? E eu tenho esperança de que isso possa acontecer no nosso município. Você não respondeu aquela pergunta que eu te fiz. Se você, diante do que você sabia ou desconfiava, você esperava que, dali de Bela Vista, uma cidade pequena, pacata, sairia o maior escândalo político da história recente de Santa Catarina? É, diante dos fatos, e o que nós estávamos, a gente imaginava que tinha algo errado. A gente imaginava que seria de tamanha proporção. E isso, acho que espantou muita gente, inclusive nós, que estávamos lá, não tínhamos essa noção que seria tão estrondoso. E isso demanda um trabalho muito mais árduo para o próximo prefeito, cabe a ele tirar esse estigma que ficou sobre a cidade, né? É, resgatar a confiança. É, a cidade não era conhecida sobre nenhum aspecto extraordinário. Ela passou a ser conhecida a partir desse aspecto, aspecto da corrupção, né? Exato. Eu passei vários anos ali como professor de educação física, então eu sempre incentivei os alunos a nós participarmos dos jogos escolares. E quando eu lembro de algumas vezes, estávamos lá em Chapecó com uma equipe de futebol da escola, que município é a Bela Vista do todo, Bela Vista, onde que fica, é uma forma de você levar o nome do município, mas de forma... Bons exemplos. Não foram bons exemplos. E assim, infelizmente, não foi um bom exemplo. E isso, como você falou, vai ficar por vários anos aí, né? Precisa... É um dobro trabalho do prefeito, né? Um dobro trabalho do prefeito. Até para conseguir confiança de políticos que tragam recursos e tudo mais, né? Políticos honestos, claro. Honestos. Eu digo assim, porque a partir do momento, vai demorar, é um longo prazo, mas precisa recuperar essa confiança perante a população e perante os políticos também. E hoje... Você tem, é claro, você tem uma noção da situação do município que não é nada boa, né? Vocês estão com vários problemas em estradas, a questão da educação tem sido... Os professores têm sido enrolados há um bom tempo, né? Ano passado até se tentou trazer um plano de cargos e salários, não passou na Câmara, porque alegavam que não ia ter recurso para bancar isso. Há uma grande dependência da prefeitura por quem não está na agricultura, porque tirou a agricultura, é só a prefeitura que tem para trabalhar e o comércio que é bem incipiente, né? Então, são vários os problemas, são vários os desafios. Como é que se planeja ou se propõe a resolver esses problemas? Então, o primeiro passo é isso que nós estávamos falando agora, resgatar essa confiança, porque só dos recursos próprios nós sabemos que não é possível de sanar todos os problemas e investir em prevenção, a saúde. Nós precisamos sanar alguns problemas básicos e investir na prevenção. E não é possível só com o recurso que nós temos. Nas estradas, mesma coisa. Hoje tem... é feito... é remediado, né? O trabalho, dá uma chuva, acaba piorando, voltando a mesma situação. Tem que colocar até um toco num buraco lá, que acho que é pior do que o buraco em cima. Não sei o que é pior, né? Passar próximo de um toco ou do buraco, né? Então, precisa de um planejamento a longo prazo também, né? Eu acredito muito que a partir do momento que consiga resgatar essa confiança, vai ter confiança também no governo do estado, no governo federal e também dos representantes, né? Deputados que conseguem viabilizar também recursos para o município. Mas, para tanto, precisa mostrar essa confiança, mostrar uma organização com uma equipe que traga um trabalho acima daquela palavra que eu usei no início, transparente, né? E o povo, Sandro? Fala sinceramente para mim, o povo está comprometido com isso ou se amanhã depois a gente tiver a volta ou alguém indicado por ele, essa pessoa tem condições de obter sucesso? Hoje não, Andinei. Hoje o pessoal está todo desconfiado, né? Tanto evita falar em política, só vai se comprometer, só vai, eu sempre digo, os jovens, a população em geral, tem que participar ativamente e isso só vai acontecer quando eles perceberem realmente que vai ter uma equipe e antes disso ficam na expectativa, né? Então, para isso, primeiro precisamos conseguir uma equipe que demonstre que realmente é possível. Aí eu já escutei de muitos, ah, perca a esperança, não existe, mas não podemos, né? Tem que, eu tenho essa esperança de que é possível e precisamos, e tem pessoas que têm essa esperança, só que está quieto, né? A partir do momento que nós precisamos conseguir estimular essas pessoas dessa possibilidade. A partir do momento que tiver essa esperança, confiança, tudo é possível, sabe? A confiança, que eu digo assim, acima de tudo, numa equipe, num espírito de confiança numa equipe, é possível conseguir coisas mais profundas e positivas, né? Com certeza. O Sandro, voltando a falar da política mesmo, os republicanos têm conversado com que partidos? Você pode adiantar para a gente com quem que vocês têm conversado ou algum que vocês não compactuam, que vocês acham que não é possível? Conversado, nós temos aberto hoje praticamente com todos os partidos, né? Tem essa possibilidade, temos esse diálogo, né? A questão, agora, de acerto, como que vai ser ali para frente, como eu te falei, hoje nós temos uma equipe que está depositando confiança aí no meu nome e que, qual que são os objetivos? Que nós defendamos a pessoal, partidos, lideranças que queiram que compactuem do que nós estamos falando, do que nós estamos pregando, né? Que é a questão de transparência e de ter uma equipe capacitada. Porque hoje, o que a gente percebe lá? Não adianta falar, vai, eu preciso cobrar, você acabou de falar do plano de carreira dos professores, né? Você precisa estruturar, capacitar uma equipe para poder cobrar, né? Não é o contrário, você não vai cobrar de uma equipe que não está capacitada ou não tem estrutura, não adianta só cobrar. Então, tem que ter esses pilares estarem juntos. Com certeza. E nesse sentido, você pode me dizer que a partir dos vocês... Bom, você disse que estão para abraçar todos, mas as conversas também têm sido com todos, né? Têm sido com todos. hoje, se eu te falar assim, ó, que estamos fechados com tal partido, ainda não. Eu vejo muito em aberto ainda essa questão. E vocês são intransigentes, são taxativos com relação à cabeça de chapa? Quer dizer, tem que ser um candidato do Republicanos como prefeito, ou vocês abririam para um candidato prefeito de outro partido, indo você na vice, ou enfim? Para nós abrirmos, e de vice, é só que tenha, tenha um outro partido, outra liderança que comprove realmente que podemos confiar. Alguma pesquisa, algo assim também. É, por aí também, um projeto com pessoas... E confiança ética também. Exato. Confiança ética, né? Tem muita coisa para mudar em Bela Vista? Bastante coisa. Eu acho que esse é um consenso da própria cidade, né? Isso. Conversei com o Sandro Milk, que é, então, o pré-candidato para prefeito da cidade de Bela Vista todo pelo Republicanos, dia 4 de agosto é a convenção deles, né? E aí, então, a gente vai ter essa definição se eles confirmam o nome do Sandro, se o Sandro vai na vice, se vai de prefeito, com quem que eles vão fazer essa coligação e se haverá coligação, porque tudo está aí aberto, né? Isso. Né, Sandro? Agradeço imensamente pela presença aqui, deixo espaço para você se despedir e, com certeza, a gente vai conversar aí ao longo desse processo ainda. Muito bem. Então, agradecer a Deus e pela vida por estarmos aqui e agradecer que agradecer pelo convite. Prazer. E um grande abraço aí para todos que nos acompanharam nessa entrevista. Até a próxima. Até.